Bom dia, meus queridos amados irmãos, como vão vocês? Iniciando aqui agora mais um vídeo para o canal Pastor Giovanni Santos. Aqui estou no meu lugarzinho de sempre, né? O qual eu gosto de sempre estar fazendo os vídeos. Peço a vocês, se tem gostado dos nossos vídeos, viu? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, é muito importante para que outras pessoas possam ter contato também com o nosso vídeo, tá bom? Então se inscreva no canal, não se esqueça de não se inscrever aí agora. Se inscreva, toca nesse botãozinho aí, inscreva-se. É muito importante para a gente, para que nós possamos continuar postando os vídeos novos, tá bom? E hoje vai ser um vídeo bastante curto. Eu vou falar, eu tenho um estudo, sempre que eu ministro assim nas igrejas, referindo o seguinte, o arrebatamento, a grande curiosidade é essa questão do arrebatamento. Mas eu digo sempre que a gente não pode falar quem será arrebatado. Ou assim, não podemos definir assim quem vai ser e quem não vai ser arrebatado, porque isso só pertence a Deus. Mas a Bíblia deixa uma coisa bastante interessante. Hoje eu não vou falar quem vai ser arrebatado. Hoje eu vou falar o contrário. Quem não será arrebatado. A Bíblia Sagrada, os escritores do Novo Testamento, deixaram escrito alguns versículos que não chamam bem a atenção. E esses versículos mostram claramente quais pessoas não serão arrebatadas. Tá bom? Vamos lá para o primeiro texto, Apocalipse. Capítulo 21, versículo 8. Estou aqui com a minha Bíblia. Estou até fazendo a leitura anual, aproveitando essa quarentena. Estou fazendo a leitura anual. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8. Vai dar uma lista de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Apocalipse 21, versículo 8, diz assim. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feticeiros, e aos idólatas, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, esses tímidos aqui, vou deixar bastante, vou dar um adendo nesse tímido. Esses tímidos aqui são as pessoas que tiveram medo, timidez, de acertar a Jesus Cristo, por causa da sua posição. Esses tímidos aqui não se referem a timidez, a ser tímido, se é uma pessoa bastante reservada, não. Tímido é de ter tido vergonha de acertar a Jesus como Senhor e Salvador, e tem muitas pessoas assim. Tá bom? Esse texto nos fala uma lista de pessoas que não entrarão. Vamos para mais um outro texto também. Mateus, capítulo de número 6, versículo 15. Mateus, capítulo 6, versículo de número 15. Tá assim escrito. Se porém... Segundo versículo, falo das pessoas que não voentam no reino dos céus. Se porém não perdoades aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Para ser arrebatado, você precisa perdoar. E o texto vai dizer que as pessoas aos quais não perdoam os seus amigos, os seus inimigos, essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. Muito perigoso. Agora um texto bastante importante. Segundo Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Segundo Timóteo, capítulo 13, de 1 a 15. Mais três que falam das pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de número de 1 a 5, diz assim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, vamos à lista, avarens, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes, afasta-te. Porque destes números são esquecidos todos pelas casas. Então aqui tem mais uma grande lista de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Não serão arrebatadas. O outro texto, 1 Coríntios, capítulo de número 6, do 9 ao 10. Estou lhe mostrando na Bíblia textos que referem-se que as pessoas que não estarão vendo a Deus, não estarão sendo arrebatadas, não participarão do povo de Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9 e 10, diz assim. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errei, nem os devassos, nem os idólatas, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Para mais um texto, Apocalipse, capítulo de número 22, 14, 22, 14, 22, 14, e aqui eu encerro por último. Ficarão de fora, ficarão de fora os cães, os feticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatas, e qualquer que ama e comete a mentira. Então nós vimos aqui alguns textos da Píblia Sagrada, que vai falar exatamente as pessoas que não entrarão no reino dos céus. E nós podemos ver muito bem, irmãos, que o céu foi feito para todos. O céu é para todo mundo, e é de graça também. Você não precisa pagar nada para ir para o céu. Mas nesses textos que nós acabamos de ler, diz que existe uma série de características das pessoas que não serão arrebatadas, que não entrarão no reino dos céus. Eu peço a você, que se você estiver fazendo parte desse texto que nós fizemos a leitura, Apocalipse, capítulo 21, 8. Mateus, capítulo 6, versículo 15. Segundo Timóteo, capítulo número 3, do 1 ao 5. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. E Apocalipse, capítulo 22, do versículo 14 ao 15. Se você estiver fazendo parte desses, eu peço a ti, arrependa-te. Lembra-te de onde caístes e arrependa-te. E voltas ao teu primeiro amor. Esse vídeo tem a extensão para mostrar às pessoas que não serão arrebatadas. Mas que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua família, no nome de Jesus. Compartilhe nosso vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito importante. Todos os dias eu estou postando algum vídeo novo relacionado à questão escatológica, relacionado à questão da família. E também tem alguns vídeos que eu boto algumas dicas à questão da cozinha, tá bom? Eu gosto um pouquinho do hobby estar cozinhando. Aí sempre eu estou postando também alguns vídeos assim da questão de cozinha. Mas que Deus abençoe você. É o canal do seu dia a dia. Deus abençoe a parte senhora. Shalom Adonai Elohi.